Coração Marola, marolando, marolando, marolando na canção Marola, marolando, marolando, marolando na canção Marola, marolando, marolando, marolando na canção Música Música One small protein bar One large step for mankind Here we are At the entrance Well this isn't the entrance but 2 mils de volta de Arches National Park. A drive aqui de Durango é tão bonita. E há formas como esse. A toda forma. E essas formas como esse. Não é tão bonita forma, mas... Vamos com ele. Vamos lá. Vamos picar aqui. Vamos pegar os motores. Vamos zoomar. Vamos lá. Vamos pegar os caros. Vamos lá. Vamos pegar os comem. Vamos lá. Esse é o que o tira, já tinha um pouco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vamos lá. para ir. Stay cooler do que o outro lado da pilar. E aqui estamos em Zion National Park. Estamos indo para uma bicicleta. Vamos lá para ir para ir lá. Hemos que aí. Esses altos, João, Nova проблема. Vamos ir lá 4 metros residentes. Vamos estar aqui. Vamos ir de la trianglesCon humility por aqui. Agora vamos caminar para. Aqui no Visitor Center, ou... Uh... Out in the wilderness at designated campgrounds, but that's quite a view, isn't it? Holy canola! I think we transported through a black hole into a different planet, or something. Cause this is too... Unreal.